O campo da informação tem cada vez mais importância na área militar. É no cyber-espaço que as forças armadas de todo o mundo começam a vencer as batalhas. Atento a essa realidade, o Exército Brasileiro busca sempre capacitar pessoal e aprimorar os sistemas de segurança de estruturas estratégicas. Esses foram alguns dos objetivos de um estágio internacional, realizado em Brasília, que teve a cooperação como palavra-chave. Uma das bases da atuação em termos de fazer face às ameaças do campo cibernético é a cooperação. Então a presença de militares, de outras forças, de outros países aqui é fundamental. Então por isso a importância desse terceiro estágio de defesa cibernética na área internacional, de nós estarmos integrando com os demais países militares de outras nações. Para mim é muito importante, sobretudo para conhecer a gente, as nações amigas, porque todos temos incidentes particulares, mas depois os incidentes se acabam convirtendo em comuns no cibernético. O que hoje me passa a mim, em um mês te passará a ti. Então aqui você se coloca em contato com técnicas, incidentes, e amplia o conhecimento. O evento teve duração de 11 dias, com instruções que incluíram o uso de um simulador de operações cibernéticas. Mesmo com o emprego de modernas tecnologias, a defesa cibernética tem no elemento humano um fator fundamental. A maior vulnerabilidade na questão cibernética reside nos operadores, nas pessoas. E, paradoxalmente, as soluções de defesa também residem com grande importância na atividade desse recurso humano. Daí a preocupação no recrutamento, na seleção, na manutenção de talentos, no desenvolvimento de capacidades importantes para que os nossos homens e mulheres que trabalham nesse mistério de defesa cibernética estejam cada vez mais preparados, cada vez mais aptos a executar esse trabalho com efetividade, em prol do Exército, da Marinha, da Força Aérea, da Defesa e do Brasil como um todo. Para saber mais sobre o seu Exército, acesse www.eb.mil.br ou inscreva-se em nossas mídias sociais.